Portais da Eternidade, parte 5, capítulo 18, Retribuição. No sábado apresado, Marcondes, Dora e Beatriz foram retribuir a visita que haviam recebido de Nestor e Albertina. Apesar do bom gosto da decoração, o apartamento era simples. Sobre a mesa do living, um belo vaso chinês com flores amarelas dava um tou solene ao aposento, que tinha igualmente quadros de pintores acadêmicos espalhados pela sala. O azul do jogo de sofá contrastava com o branco das paredes, tornando o ambiente muito agradável. Acolhida ao casal e sua filha não poderia ter sido melhor, o que quebrou qualquer formalidade que se pudesse estabelecer. Quando foi servido um suco de caju feito por Albertina, todo já se sentiu à vontade. E o que tem lhe dito Beatriz a respeito dos seus primeiros dias de estágio, Marcondes, embora estivesse com a mente um tanto obnubilada pelo grau máximo de obsessão que se instalara, conseguiu um momento de tranquilidade que lhe permitiu responder amigavelmente a Nestor. Só tem feito elogios e agradecido a sua grande ajuda. A Mila não deve nada, não é Beatriz? Não foi isso que eu lhe disse? Beatriz, muita vontade diante do casal, respondeu a Fável. É verdade, mas eu lhe devo sim. Não fosse a sua generosidade, eu estaria ainda correndo atrás de quem me abrisse as portas. Tudo bem? Não vou discutir com você. Disse Nestor enquanto piscava para Marcondes. E quanto ao tipo de trabalho que você vem realizando é do seu agrado? É exatamente o que eu queria. Estou tendo o privilégio de aprender o que vai me ajudar muito. Quando mais tarde participar do concurso para juiz do trabalho, o Senhor sabe que eu quero ser juíza, não é mesmo? E poderia não saber? Vejo na sua aura as virtudes da justiça e da sabedoria. Você vai se dar muito bem. Aliás, Dora, devo dar-lhes parabéns pela educação primorosa de sua filha. Muito obrigada. Eu e Marcondes fizemos sempre o possível para que ela pudesse chegar à juventude ostentando uma educação esmerada. Devo dizer que o pouco que conheço da Beatriz só me revela uma jovem muito refinada e o principal com bondade no coração. Em seguida, os casais começaram a conversar sobre a moralidade tão aviltada nos dias de hoje por homens e mulheres, que detêm o poder e deveriam dar o bom exemplo aos cidadãos em geral e à juventude em particular. Com o passar do tempo, Albertina começou a colocar os pratos na mesa, secundada por Dora e Beatriz. Mesmo sob protestos da anfitriã, mãe e filha fizeram questão de auxiliar, ao mesmo tempo, em que impediram Nestor e Marcondes de levantar-se das poltronas para qualquer tipo de ajuda. Queriam que ele, com suas ideias, influenciasse positivamente Marcondes. O jantar foi muito agradável, além dos pratos saborosos servidos aos visitantes. Marcondes, bom conhecedor de culinária, não se cansava de elogiar os pratos servidos. Dora estava particularmente feliz por ter encontrado pessoas tão diferentes daquelas a que ela estava acostumada a conhecer. Alguma coisa dizia no seu interior que aquele casal ainda iria ajudar muito na reconstrução da sua vida conjugal, que se deteriorara de uns tempos até aquele momento. Depois de um jantar apetitoso, acompanhado por animados diálogos e seguido por um cafezinho bem quente, Nestor convidou os visitantes a conhecer sua biblioteca, repleta de livros jurídicos, mas também recheada de obras da literatura universal, filosofia, psicologia e espiritismo. Depois de algum tempo, Albertina e Dora voltaram ao Livre, enquanto Ana levou Beatriz ao seu quarto a fim de mostrar-lhe o seu notebook. Sentados no escritório, Marcondes e Nestor conversavam animadamente. Parabéns pela sua biblioteca, Nestor. Eu gostaria de expandi-la, mas está ficando cada vez mais difícil por causa do pequeno espaço. Mas do modo como se encontra, já pode ser considerado um modelo pela qualidade dos livros e organização. Estou vendo aqui até uma obra de Roberto Assagioli, criador de psicossíntese. Eu sempre procurei ampliar a minha cultura. Como juiz, não posso dar-me ao luxo de conhecer apenas normas jurídicas. É preciso ir além. Você me falou dele e procurei comprar a obra. Não querendo entrar nesse terreno, Marcondes disse alguma generalidade e procurou mudar de assunto, perguntando sobre a carreira de Nestor. Desse modo, a conversa tomou outro rumo. Na sala de estar, o tema central acabou recaindo sobre o Espiritismo. Dora falou a respeito do livro que Nestor havia oferecido a Beatriz, o que propiciou a abertura para esse tema. Li um pequeno trecho do livro e achei muito bom. Fala do amor que existe, encrustado no coração de todas as pessoas, mesmo as mais comprometidas com o crime. Disse Dora com naturalidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um livro que trata de temas edificantes para a nossa vida. Os espíritas deveriam ler um trecho por dia, a fim de meditar sobre a sua caminhada evolutiva na Terra. Albertina, Eu, sendo católica, não conheço quase nada sobre o Espiritismo, mas o pouquíssimo que li, sem dúvida nenhuma, é relevante e só enobrece o ser humano. Nós, espíritas, não temos o hábito de buscar promover a convenção de pessoas de outros credos, como fazem ostensivamente os adeptos de algumas doutrinas religiosas. Entretanto, quando a pessoa se acha disposta a conhecer melhor os ensinamentos ministrados pelo Espiritismo, fornecemos-lhes o conhecimento básico, a fim de que, quando interessada, possa dar prosseguimento à aprendizagem. Mesmo que seja por simples curiosidade, eu gostaria de saber mais sobre essa doutrina. Curiosidade sadia, completou Dora com um sorriso. Ana Albertina, notando o interesse da amiga, começou a falar-lhes suavemente sobre os ensinamentos espíritas. Espiritismo, Dora, é uma doutrina codificada por Allan Kardec, fundamentada nas evidências da sobrevivência da alma e da comunicação dos espíritos com os homens por meio da mediunidade. Na verdade, nós também somos espíritos, mas estamos encarnados, enquanto os demais estão desencarnados, ou seja, vivem no plano espiritual. Bem, até aí não vejo muita diferença em relação ao catolicismo, por meio do qual fui educada, embora não o pratique. Ele diz que a morte nada mais é que a passagem da vida terrena para a vida espiritual, que no fim das contas prossegue ou no céu ou no inferno. Portanto, continuamos vivos. Por outro lado, quando o católico faz suas preces, está entrando em contato com o mundo espiritual por meio dos santos. Mas há sim uma diferença. A mediunidade de que você falou, explique-me, por favor, o que é exatamente isso. É a faculdade que permite o intercâmbio entre o plano espiritual e o material. É ela que nos possibilita a percepção da influência dos espíritos, ou seja, é a sensibilidade à influência do mundo espiritual. Por meio do médium, que é a pessoa que sente a influência dos espíritos, estes se manifestam a nós. Mas, Albertina, qual é a finalidade do Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, e de suas relações com a vida material. Você pode falar-me alguma coisa sobre o que o Espiritismo nos traz de bom para a melhoria do nosso cotidiano? O Espiritismo é muitas vezes chamado de o consolador, porque procura lembrar-nos e alertar-nos dos ensinamentos de Jesus, ensina-nos aspectos da vida que o Evangelho não pôde esclarecer melhor, devido ao nível cultural inferior do povo na época da encarnação do Cristo na Terra. Essa parte me interessa muito, Albertina. Permita-me abrir-me com você. Esteja à vontade, Dora. Tudo o que eu puder fazer para ajudá-la, sem dúvida, o farei. Obrigada. O que lhe quero dizer e para o qual lhe peço o segredo, menos com seu marido, Doutor Nestor, com quem confio, é sempre o meu relacionamento com Marcondes. As coisas não andam nada boas. Ele mudou muito nos últimos tempos. Era uma pessoa afável, alegre, com quem se podia dialogar tranquilamente. Ele é extrovertido e você é introvertida. Exatamente. Mas, como disse, isso nunca foi obstáculo para o nosso relacionamento conjugal. No entanto, ultimamente, ele tem estado taciturno, sensível demais e, às vezes, até agressivo, que não era antes. Dora fez uma longa pausa, baixou a cabeça e disse em tom um pouco baixo. Tenho até vergonha do que vou falar, mas penso mesmo que ele está tendo algum caso extraconjugal, embora eu não tenha prova. Lágrimas afloraram nos olhos de Dora, enquanto se recordava dos bons momentos vividos com o marido no passado. Tanto eu como Nestor, tudo faremos para ajudar você e Marcondes. Afinal, vocês sofrem com essa situação e também Beatriz, que acaba recebendo toda a carga negativa. Quanto a mim, se for para ajudar-nos, estou totalmente à disposição, pois a vida que estamos levando é sofrida demais. Em relação a Marcondes, não sei o que ele conhece a respeito do Espiritismo, mas não deve ser muito. E há um agravante. Ele não gosta de tocar no assunto. Na biblioteca, Nestor e Marcondes continuavam a conversa que tomaram o rumo das religiões, criticadas pelo psicólogo. Ouvindo o parecer de Marcondes sobre a religiosidade, Nestor perguntou, E quando algum paciente aborda a questão religiosa como você atua? Boa pergunta. Como psicoterapeuta, apenas acompanho as colocações do paciente sem interpor nenhum juízo valorativo. A minha função não é expressar o meu julgamento, mas buscar esclarecer o problema vivido para que ele encontre a sua própria solução. Concordo que não possa expor o seu parecer e sem iluminar o terreno, a fim de que o paciente encontre o caminho que julgue melhor para a continuação da sua vida. Marcondes sorriu e disse animado, Nestor, já vi que você daria um excelente analista. Exagero seu, mas no Centro Espírita nós também temos um setor de entrevistas, em que as pessoas buscam orientação. Agimos desse modo. Ali também temos psicólogos. Psicólogos no Centro Espírita? Por que não? Se há advogados, engenheiros, professores, assistentes sociais, também pode haver psicólogos. Desculpe, Nestor, mas não consigo entender como uma pessoa culta pode tomar parte num grupo tão... Nestor riu e concluiu. Inculto? Desculpe, não quis ofendê-lo. Creio que fui rude, perdoe-me. Você não me ofendeu. Foi apenas sincero e posso lhe dizer que há muitas pessoas que pensam assim até conhecer de fato a doutrina que abraçamos. Você acaba de dizer uma verdade. Às vezes julgamos uma doutrina sem sequer conhecer seus fundamentos. Creio que eu esteja fazendo o mesmo com o Espiritismo. Pelo pouco que conheço a esse respeito, o fundador da doutrina espírita foi um tal de Kardec, não é mesmo? Na verdade, ele não foi o fundador, e sim o codificador. Kardec não criou a doutrina espírita. Ela lhe foi revelada pelos Espíritos superiores, com o auxílio de vários médios e sob orientação direta de um Espírito chamado Verdade. Segundo as suas palavras, o Espiritismo surgiu como uma espécie de revelação, estou certo? Exatamente. Assim como houve a revelação feita por meio de Moisés e a realizada por meio de Jesus, tivemos igualmente uma terceira revelação, que contém os ensinamentos dos Espíritos e completas anteriores. Supondo que você disse, seja verdadeiro, o que pretendiam os Espíritos com essa revelação? Apenas criar uma nova religião? Certamente a intenção não era essa. Com o Espiritismo, eles nos ofereceram conhecimento superior, que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Marcondes riu e disse em tom de galhofa, isso está virando poesia, Nestor. Seja mais objetivo. Está bem, os Espíritos queriam que revivêssemos o Cristianismo, daí o nome que se dá ao Espiritismo de Cristianismo Rede Vivo. Era preciso reviver a doutrina cristã em toda a sua pureza, pois a doutrina de Jesus estava desfigurada por dogmas, cerimônias e rituais exteriores, que falseavam o núcleo do Cristianismo autêntico. Entendi, mas você falou em três revelações, sendo o Espiritismo a terceira. Fale um pouco mais sobre isso. Você sabe que revelar significa inicialmente retirar o véu do que estava encoberto. Sim? Pois bem, nesse sentido, a ciência, ao nos fazer conhecer os mistérios da natureza, oferece-nos constantemente revelações. E qual é a essência de toda revelação senão a verdade? A ciência, portanto, a cada nova descoberta traz numa parte da verdade sobre a natureza. Marcão desriu mais uma vez e disse, com leve toco no ombro de Nestor, agora você está sendo muito claro. Fale-me então, por favor. A primeira delas foi feita por Espíritos superiores a Moisés, por meio dos mandamentos, que orientem o homem a respeito das verdades externas, dando-lhe o princípio dos deveres para com Deus e o próximo. Ele não negou a lei de Deus, chegando mesmo a afirmar que veio dar-lhe cumprimento, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e moldá-la ao grau de desenvolvimento humano. O que você está me dizendo, Nestor? Exatamente o que eu desconhecia a respeito do Espiritismo. Em seguida, riu um tanto desconfortavelmente e continuou, mas não pense que já estou adotando a sua religião. Nestor, com um sorriso de simpatia, respondeu calmamente, não estou tentando converter ninguém, apenas quero dar-lhes rápidas pinceladas sobre o que seja a doutrina que abraço. Claro, claro. Enquanto terceira revelação, o Espiritismo é uma nova ciência que, com provas irrecusáveis, vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Noto sinceramente em suas palavras, Nestor, você fala com convicção, mas deixe-me fazer-lhe apenas mais uma pergunta, pois tenho de me retirar e você também não pode ficar à minha disposição a noite toda, não é verdade? Não se importe com as horas, Marcondes, mais importante é o tema de que estamos tratando. Obrigado. Você falou que o Espiritismo é uma ciência, será que ouvi bem? Ouviu sim. Mais uma vez, desculpe-me, entretanto, não é um exagero chamar de ciência uma seita religiosa? Imperturbavelmente, Nestor, ignorando o tom de provocação manifestado por Marcondes, respondeu, o Espiritismo tem um tríplice aspecto, apresentando-se como ciência, filosofia e religião. Marcondes mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, mas nada disse. Nestor continuou, o que é uma ciência, Marcondes, sendo o conjunto organizado de conhecimentos, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Pois bem, nessa acepção, a ciência espírita tem como objeto de estudo a comunicabilidade com o mundo dos Espíritos e os meios pelos quais essa comunicação pode ocorrer. Digamos que eu concorde, mas é possível conceber que o Espiritismo seja também uma filosofia? Bem, você sabe da dificuldade de se definir filosofia, não é mesmo? Parece que cada filósofo, a partir do seu ponto de vista, tem a sua própria definição. Claro! E não pretendo que você me relacione uma lista de definições. Ótimo! Digamos apenas que a filosofia busca responder logicamente a questões essenciais que intrigam a humanidade desde os tempos remotos da história das civilizações. Perguntas como quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que estou aqui? A doutrina espírita também se aplica às respostas a essas questões. E quem a formulou, então? A sua origem é transcendental. O seu conteúdo foi dado por Espíritos superiores, como já disse, com o concurso de diversos médiuns. Marcondes quis contestar, mas as palavras ficaram presas em sua língua. Olhou atentamente para Nestor e perguntou, como religião? O que vem a ser o Espiritismo? O juiz ajeitou-se na cadeira e disse, compenetrado, trata-se de uma religião natural, como ensinou Herculano Pires, sem nenhuma conotação com qualquer outra religião, rito ou o que seja. Desculpe, não entendi. Neste ponto, precisa ser bem entendido. Creio, no entanto, que possa explicá-lo de modo adequado. O Espiritismo é o farol que norteia os seus seguidores e lhes fornece consolo, amparo e força, além de razão e bom senso. Habitualmente, Marcondes, uma religião possui sacerdotes, ritos, cultos e dogmas. Já o Espiritismo não apresenta nada disso. Ele procura ser o cristianismo rei de vivo. Nestor silenciou. Marcondes, impactado com a nova visão da doutrina, que até aquele momento, qualificara de simplória e ignorante, ficou procurando palavras a fim de dar continuidade ao diálogo. A doutrina espírita era mais do que ele imaginava. Ficou até envergonhado por insinuações que havia feito de que o Espiritismo era coisa de ignorantes e fanáticos. É verdade, Nestor. Eu não conheço mesmo o Espiritismo, mas poderá conhecê-lo se assim o desejar. Claro, claro. Noutra oportunidade, gostaria de ouvir mais a respeito, disse Marcondes, escondendo a sua falta de interesse pelo assunto. Nestor levantou-se, foi até a estante e retirou um livro. Este é um presente. Leia-o com vagar. Trata-se de uma boa introdução ao Espiritismo. O livro escolhido foi O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Marcondes agradeceu, prometendo lê-lo para depois fazer seus comentários. Em seguida, buscando fugir o mais rápido possível daquele assunto que eu fustigava por dentro, olhou para o relógio exclamando, já é tarde, tenho de me retirar. Amanhã terei muito o que fazer e com certeza você também. Não se preocupe. A conversa de Beatriz e Ana centrou-se particularmente nas atividades da faculdade e a de Albertina e Dora no problema vivido por esta última no relacionamento com o marido. Nem podemos conversar muito ainda, disse Albertina. Concordo. Mas amanhã tem uma longa programação, não é, Dora? É verdade. Assim como uma rápida despedida, o casal e a filha deixaram o apartamento dos novos amigos, retornando para casa com muitas reflexões na mente. Entretanto, Dora achou a saída de Marcondes muito repentina, até mesmo um tanto seca. Por que você bateu em retirada tão apressadamente, Marcondes? É verdade. A conversa estava tão boa. Você vai tirar o pai da forca, pai? Não, apenas acho que não devemos ficar até muito tarde na casa de pessoas que ainda conhecemos pouco. Mas Nestor e Albertina são tão alfáveis, tão receptivos, além de demonstrarem que desejavam mais conversa. E não é só isso. Qual a programação intensa que você terá amanhã? Perguntou Dora com certa irritação. Não sei, não sei, mas que era hora de encerrar a visita, isso era. Você mostrou-se muito careta, pai. É até mesmo um pouco grosseiro. O que vocês têm contra mim? Não se pode encerrar uma visita e voltar para casa? Parecia que você estava fugindo de algo. Seu semblante estava mudado. Fugindo coisa nenhuma. De onde você tirou isso? Pai, você agradeceu pelo livro que ganhou do doutor Nestor? Claro, porque do jeito que saímos, pensei que tivesse esquecido. Dora sabia que havia algo por trás da saída intempestiva de Marcondes. Teria ele ouvido a conversa entre ela e Albertina? Isso ela precisava saber para tanto perguntou. O que vocês estavam conversando na biblioteca? Conversamos sobre psicologia política, sobre o trabalho dele, por incrível que pareça, até sobre o espiritismo. Já pensou? Eu que detesto gente que se apega a crendices. Pelo que ouvi de Albertina, o espiritismo não é isso que você está falando. Pareceu-me até uma religião bastante séria. Basta ver a cultura do doutor Nestor, não é, mamãe? Ei, mocinha! Mais respeito. Tudo bem, mas então não fale besteira. Só porque trabalha agora com o Nestor, já virou sua defensora? Dora, que estava a fim de saber o que levar a Marcondes a sair repentinamente do apartamento dos amigos, procurou por um fim num rumo a que estava chegando à conversa. Chega, chega! Eu apenas penso que o espiritismo parece ser algo mais sério do que meras crendices. Isso não é motivo para brigas. Está bem, respeito a sua opinião, mas apesar dos esforços do Nestor para me convencer do contrário, ainda penso que não vale a pena perder tempo com esse tipo de conversa. E o livro que você ganhou de presente, vai ler? Não sei. Vou deixar com você, depois faça alguns comentários. Num próximo encontro, terei o que falar sobre ele. Agora, você me lembrou de uma coisa. O quê? Não os convidamos para uma visita ao nosso apartamento. Se papai não tivesse fugido, feito gato escorraçado, isso não teria acontecido. Não convidá-los não foi nenhuma gafe. Para isso, há um celular. Nesta semana, você conversa com Albertino e faz o convite. Para quando? Sei lá. Para o ano que vem. O que deu em você, Marcondes? Rindo desajeitado, ele mostrou que de fato ia por dentro de sua alma o desejo inconsciente de não se encontrar mais com o casal. Foi apenas uma brincadeira. Brincadeira fora de propósito, não é, pai? O fim de noite foi de muita reflexão para a Dora. Desde que se encontrara pela primeira vez com Albertina, ouvira tanta coisa que não lhe passara pela mente antes que agora seu desejo era dar continuidade ao diálogo tão proveitoso que iniciara. Ligaria para ela logo na manhã seguinte e a convidaria para um chá durante a semana. Queria saber melhor sobre o tratamento da obsessão que ela começara a lhe explicar. Dora não tinha dúvidas. Ele ouvir alguma parte da conversa entre ela e a Albertina. Daí a súbita retirada. E a verdade é que ouvir algumas frases ditas em voz mais alta e agora conversava consigo mesmo a tal respeito. Que história é essa de obsessão? Estou achando que eu estou endemoniado? Quem são eles para dizer isso? Ora, ora, não quero mais ouvir falar em espiritismo e pronto. Num dos cantos do quarto, Gaspar dava gargalhadas e fazia piruetas dizendo a Marcondes É isso aí, paspalhão. Espírito não existe. Se não existe, como pode comunicar-se, não é mesmo? É tudo balela dos carolas Nestor e Albertina. Corte logo essa amizade, jogue água nessa fogueira. Enquanto Dora lia algumas linhas de o que é o espiritismo, Marcondes virou-se para o lado oposto e disse para si mesmo, não quero ouvir mais esse papo de louco. Se existe espírito ou não, por que perder tempo com essa esquisitice? A coisa muito melhor em que se pensar. E começou a imaginar como seria a próxima sessão com a Cássia. Capítulo 19 A Queda No domingo pela manhã, quando Marcondes havia saído alegando que procurava esparecer a mente com o frescor do dia, Dora ligou para Albertina. Após os cumprimentos, falou da alegria pelo encontro da noite anterior, quando puderam conversar sobre assuntos mais elevados do que aqueles que ela costumava ouvir na cabeleireira. Concordo com você, Dora. Gosto de encontrar-me com pessoas interessadas em assuntos mais elevados. Se não for intromissão em sua vida, o que você faz no centro espírita exatamente? Claro que não é intromissão. Eu sou expositora no curso Aprendizes do Evangelho. Desculpe, não conheço. Tenho uma sugestão. Você vem aqui hoje à tarde, tomamos um chá e conversamos a esse respeito. O que você acha? Não posso aceitar. Já estive aí ontem. Seria muito incômodo, mas aceito a conversa se o encontro for aqui em casa. Combinado. A que horas é bom para você? Que tal as quatro? Ótimo, estarei aí. Às duas e meia, Marconde saiu com Beatriz a fim de levá-la até a casa de uma amiga e ir ao shopping, com a finalidade de comprar um livro e assistir a um filme. Dora preparou o que pôde para tornar a tarde agradável, de modo que, ao ser anunciada a chegada de Albertina pelo interfone, ela sorriu satisfeita. Albertina era uma senhora alegre, refinada e muito propensa a diálogos construtivos, adorando a ouvir a dela nenhuma referência deselegante a quem quer que fosse. Também notava que lhe desagradavam assuntos banais e notícias sobre celebridades da TV e outros temas triviais. Ao chegar, Albertina também sentiu-se à vontade, iniciando um diálogo descontraído. Em seguida, começou a falar a respeito das suas atividades no Centro Espírita. Como já lhe disse, trabalho na área da educação. Sou expositora no curso Aprendizes do Evangelho. Trata-se de um curso com duração de três anos, voltado ao estudo do Novo Testamento e à prática da reforma íntima. Interessante! Assemelha-se muito ao que se faz na Igreja Católica, embora, como já lhe disse, eu não seja praticante. Dona Albertina sorriu e disse com tranquilidade. Segundo os próprios adeptos do catolicismo, Dora, não existe católico não praticante. Concordo. Diria mesmo que sou simpatizante apenas, mas fale-me mais sobre o curso Albertina. Eu sou expositora no terceiro ano e estamos com 30 alunos. As minhas aulas são às quintas-feiras à noite, mas há outras turmas noutros dias. Estamos estudando agora as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Procuramos tirar de todos os temas que estudamos, principalmente o seu aspecto moral a fim de aplicarmos em nossa vida. É muito proveitoso. Sim, mas não somos anjinhos. Continuamos com as nossas falhas de cada dia. A diferença com outras pessoas é que nos aprimoramos nos ensinos recebidos e nos tornamos responsáveis pelo que aprendemos. Dora olhou para Albertina com um sorriso ameno e disse categórica. Agora sei porque sua conversa é diferente. nenhuma pessoa que conheço consegue manter um diálogo com a serenidade e a propriedade que lhes são características. Quanto à conversa, até pode ser verdadeiro o que me disse, mas quanto à prática do que lhe afirmo, posso dizer que sou mesmo um aprendiz do evangelho muito incipiente. E quanto ao Nestor, o que ele faz na instituição que vocês frequentam, ele participa nos trabalhos de desobsessão. Este é mais um assunto que eu peço para você conversar comigo hoje. Com prazer, Dora. É pena que ele não esteja aqui para falar com mais propriedade. No entanto, conheço os trabalhos desenvolvidos e posso fazer uma abordagem inicial. A conversa prosseguiu com as explicações de Albertina e as incessantes perguntas de Dora, cujo intento era que fosse realizada a prática de desobsessão em favor do marido. Albertina pediu que lhe fosse contado o que estava realmente ocorrendo entre Dora e Marcondes, a fim de que pudesse ter uma visão mais precisa do problema. Dora concentrou-se por um momento como a buscar palavras para descrever com clareza tudo o que vinha acontecendo em sua vida e que ela julgava ser decorrente da obsessão sofrida por Marcondes. Em seguida, iniciou a narrativa. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe, Albertina, que amo meu marido assim como amo a minha filha. O meu desejo é ver a nossa família voltar ao que era no passado. Marcondes mostrou-se sempre responsável, trabalhador, prestativo e respeitoso em relação a mim e a Bia. Como ele cozinha muito bem, tirou-me inúmeras vezes da cozinha para fazer pratos deliciosos. Contudo, de um tempo para cá, ele começou a mudar. Primeiramente, foi a fixação numa paciente. Ele só falava numa tal de Ivete, até o dia em que ela deixou a terapia. Ele não falou mais nada, mas creio que tenha sido porque ele avançou além das tarefas de terapeuta. De outra vez, ele saiu do consultório com uma paciente e tenho certeza de que foi a uma cervejaria com ela. Depois alegou ter ido comprar remédio numa drogaria. Atualmente, quando está em casa, ele anda taciturno, fechado no escritório e não participa mais da vida familiar. Até mesmo em relação a Bia, ele não é como antes, atencioso, amoroso e interessado em suas atividades. De vez em quando, ele muda e volta um pouco às conversas familiares para depois retornar ao mutismo. Quando está com você, Nestor, ele também muda, mas ao chegar em casa, retoma a melancolia. Assim mesmo, ontem ele bateu em retirada do seu apartamento quando o assunto com Nestor resvalou para o lado do Espiritismo. Ele é materialista e não gosta de falar sobre nenhuma doutrina espiritualista. Entendo. O meu temor é que as coisas comecem a ficar insuportáveis daqui para a frente. Nesse sentido, quero pedir sua ajuda. Você me disse que poderia ser obsessão, não é mesmo? É verdade. Há características da obsessão que parecem estar presentes na conduta de Marcondes. Por exemplo, a ideia fixa que nós chamamos monoideísmo. As alterações de estado emocional passando de momentos em que se encontra taciturno para outros em que retoma a vida normal, o desleixo em relação à família. Esses são aspectos que ocorrem numa pessoa obsidiada. Nestor também é da mesma opinião. Ontem ele sentiu uma vibração negativa na presença de Marcondes que pode ser fruto da obsessão pela qual ele esteja passando. há outras características próprias da obsessão que podem fazer parte da situação atual de Marcondes. Quais seriam? Alguns sinais como pesadelos constantes, vícios, agressividade exacerbada, abandono da vida social além da familiar, visão frequente de vultos ou impressão de ouvir vozes que ameaçam ou incitam atos imorais e até mesmo tentativa de suicídio. O que você me diz reforça a hipótese de que ele esteja mesmo obsidiado. Nesse caso ele precisa de ajuda. E o que eu posso fazer para contribuir com a sensação desse mal? Na verdade quem tem de trabalhar para sua recuperação é o próprio obsidiado. No entanto quando isso não é possível podemos ajudar fazendo um tratamento desobsessivo até que ele se conscientize do que está ocorrendo e comece a realizar o seu próprio trabalho. E quanto a isso for possível o que podemos fazer além do que você já disse? Temos no centro espírita um tratamento de desobsessão que é feito à distância. Portanto Marcondes não precisa deslocar-se até lá pois a presença de pessoas necessitadas é dispensável uma vez que a espiritualidade pode promover o auxílio à distância. E quanto devo pagar por este tratamento? Não há necessidade de pagamento nenhum. Você apenas tem de passar antes por uma entrevista já que Marcondes certamente não irá fazer isso. Certamente não mas eu irei de boa vontade é só você passar meu endereço. Façamos o seguinte amanhã à noite você tem um tempo livre? Tenho. Posso passar aqui por volta de 19 horas. Claro mas não quero dar-lhe trabalho de modo algum eu a levarei até o centro espírita que fica no Ipiranga. agradeço a sua ajuda a conversa mudou de tema e a tarde transcorreu muito agradável para ambas eram 18 horas quando Albertina deixou o apartamento Marcondes voltou às 19 horas e encontrou a esposa muito animada estava se dirigindo ao escritório quando Dora falou sobre a visita de Albertina o que ela veio fazer? Tomar um chá eu a convidei e ela voltou aquele papo absurdo de espiritismo também fui eu que pedi para que ela me esclarecesse só falta você querer enveredar por esse caminho sou católica mas se quisesse tornar-me espírita qual seria o problema? é questão de cabeça Dora eles parecem tão bonzinhos e até podem ser mas envenenam a saúde mental das pessoas com a sua conversa de comunicação com espíritos desculpe-me mas penso de modo diferente sem muito ânimo para a discussão Marcondes apenas disse com mau humor antes de dirigir-se para o escritório bem cada louco com a sua mania a segunda-feira passou muito depressa quando Dora se deu conta já eram seis e quinze da noite tomou um banho mais rápido que de costume trocou-se e esperou Albertina que chegou logo dali seguiram no carro da amiga para o Ipiranga em pouco tempo chegaram a uma rua relativamente tranquila daquele bairro na fachada sobre a porta principal lia-se uma placa centro espírita luz do amor sem saber muito bem o que se passava dentro do prédio Dora com certa ansiedade aguardou que Albertina acompanhasse no interior do centro espírita Albertina conversou com uma senhora e em seguida apresentou a amiga esta é Lourdes que realiza as entrevistas deixarei que você converse com ela depois pode procurar-me naquela sala à esquerda apresentadas Lourdes levou Dora a uma saleta onde havia uma pequena mesa e duas cadeiras sente-se por favor então em que posso ajudá-la Dora já conversei com Albertina e quero passar-lhes as mesmas informações trata-se de e Dora relatou todo o problema que estava ocorrendo em sua casa em sua família entre ela e o seu marido depois de inteirar-se de tudo o que estava acontecendo pediu que ela preenchesse uma ficha e fez as últimas considerações as sessões de desobsessão acontecem às terças-feiras das 20 às 22 horas habitualmente nesse horário é importante que você se ache recolhida primeiramente em estado de prece depois fazendo com seriedade a leitura de uma obra de cunho espiritual deixe o telefone desligado não se esquecendo do celular e procure não receber visitas nesse horário Dória durante a entrevista tinha visto sobre a mesa em um livro palavras de vida eterna curiosa perguntou a Lourdes a leitura que farei pode ser um livro como este sem dúvida você pode abrir ao acaso e ler com vagar meditando no conteúdo que estiver sendo lido Dória pediu para ver o livro e abriu imediatamente sem escolha de página leu em voz alta o título da lição a fim de que Lourdes ouvisse enquanto temos tempo em seguida passou os olhos para o primeiro parágrafo e se espantou quando leu às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece em muitas circunstâncias o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe remove o campo do espírito Dória surpresa olhou para Lourdes e disse entre soluços é o que está acontecendo em meu lar mas então eu só posso esperar que tudo se modifique nada posso fazer para ajudar meu marido Lourdes pediu que Dória lesse um pouco abaixo e ela continuou a leitura entretanto as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia o livro dava exemplos de auxílio ao semelhante uma palavra que inspirasse o bom ânimo um gesto que desfizesse a tristeza ou um favor que eliminasse a aflição e Dória perguntou quer dizer que não preciso ficar apenas esperando que as coisas se modifiquem Lourdes respondeu pedindo para que ela encerrasse a leitura não vale esperança com inércia o tijolo serve na obra mas nossas mãos devem buscá-lo Dória concluiu aí está a resposta Dória e você já veio buscar o tijolo ao procurar o tratamento de desobsessão a entrevista durou mais alguns minutos até reconfortada Dória agradecer e voltar para casa com Albertina Marcondes que havia inicialmente sentido simpatia por Nestor e Albertina passou a nutrir a aversão em suas pessoas envolvido pelo pensamento malévolo de Gaspar ele se via às vezes tecendo considerações injustas a respeito do casal e fazendo todo tipo de reflexões inspiradas pelo ódio do obsessor num dos dias subsequentes à visita que havia feito ao apartamento de Nestor ele no momento de fraqueza se impensou com muito rancor no coração esse é um casal de petulantes o que cada um deles está querendo é mudar a minha cabeça e também a de Dória e com relação a Bia que está agora trabalhando para o Nestor com certeza ele está fazendo lavagem cerebral nela o que é o espiritismo mesmo só vivem falando disso e por acaso me interessa saber o que é essa droga de seita que só serve para deixar as pessoas malucas depois disso foi ao consultório e assim que chegou fez o que havia prometido lançou os dois livros na lixeira ao pé da escrivaninha a noite ao chegar ao apartamento encontrou-se com Beatriz que lhe perguntou pai você pegou o livro que estava sobre o meu criado mudo livro qual livro deixa pra lá acho que levei para o serviço e não me dei conta como Dória tinha ido ao supermercado Marcondes aproveitou-se da ocasião e disse para a filha Bia posso conversar um pouquinho com você claro pode falar pensando bem nas palavras que iria dizer e tentando ser simpático deu um tapinha no ombro de Beatriz e disse bem Nestor e Albertina começaram a fazer parte do nosso círculo de amizades não é mesmo sim estou muito feliz mamãe principalmente estava precisando de pessoas desse nível para conversas mais saudáveis você tem razão Nestor e Albertina formam um casal diferente de outros que existem por aí ainda bem que você está pensando assim pois quando voltamos do apartamento deles vocês estavam tanto azedo e não gostei nada da sua atitude estava difícil para Marcondes entrar nas considerações que pretendia tecer com a filha só existe um porém nessa nova amizade Bia Beatriz insatisfeita com o que ouviu do pai perguntou de mau humor e posso saber que porém é esse? entenda Bia eles são muito fora da realidade são moralistas e propensos a algum tipo de psicose ou você acha que quem fala com espírito é normal? Ah essa não há tantos espíritas no Brasil e todos estão de acordo com o fato de que podemos nos comunicar com aqueles que já partiram para o plano espiritual você vai me dizer que são todos propensos a psicose aliás o que é mesmo psicose seu analista deixe de ironia psicose é um grave transtorno mental pai deixa de brincadeira você notou tudo isso no doutor Nestor e em dona Albertina eu não disse que eles são psicóticos o que eu disse foi eles são propensos a algum tipo de psicose desculpe mas propenso a psicose eu acho que é você mas respeito Bia e você está respeitando o doutor Nestor e a dona Albertina e eu a chamei para alertá-la não estou dizendo para você abandonar o estágio acredito que ele esteja sendo bom para você apenas não entre nessa conversa sobre espiritismo isso é coisa de gente maluca e você acha que Chico Xavier era maluco Divaldo Franco é maluco Chico Xavier vivia meio fora da realidade sim quanto a esse Divaldo não conheço mas se é algum tipo de líder espírita deve ser maluco também maluco é você que fala sem conhecimento quer saber de uma coisa chega desse papo vou continuar frequentando o apartamento dos meus novos amigos e acho que a influência deles é muito benéfica para mim e seria também para você se não estivesse mergulhado numa obsessão braba quem disse isso a você Bia sua mãe Nestor Albertina quem lhe disse isso Beatriz percebeu que falaram que não devia quis desconversar mas Marcos Condes insistiu eu já tinha ouvido esse tipo de gente doida mas pensei que foi apenas de passagem continuam falando isso de mim não pai quem está falando sou eu pois já li sobre isso e se você quer mesmo saber repito você está com uma baita obsessão os causadores de tanta bobagem com certeza são esses livros esquisitos que você está lendo aproveitando a oportunidade Beatriz mudou rapidamente de assunto então quer dizer que foi você quem deu fim no livro que eu ganhei do doutor Nestor você está me acusando digamos que eu esteja perguntando não sei de que livro está falando eu não vi livro nenhum a propósito devo dizer que você larga livro por todo canto da casa já era hora de colocar ordem nas coisas o diálogo não teve o efeito que Marcondes esperava chegou num ponto em que Beatriz deu de ombros e foi para o quarto deixando o pai sozinho ele porém não se deu por vencido inspirado por Gaspar foi no dia seguinte conversar com Dora Dora você sabe que não tenho nada contra Nestor e Albertina entretanto eles pertencem a uma seita pseudo religiosa própria de quem vive afastado da realidade e como pessoa de bom senso devo dizer que isso é muito perigoso sempre o respeitei como terapeuta Marcondes mas agora você está falando como alguém que se acha acuado e quer se defender o que ele está causando preocupação real eles estão querendo enlaçar você e Bia nessa doutrina de malucos por que só eu e a Bia quiseram fazer o mesmo comigo mas já notaram que eu não caio nesse jogo perigoso Bia ainda jovem como tal é presa fácil de aventureiros religiosos quanto a você permita-me dizer é um tanto ingênua e se deixa seduzir com facilidade por ideias novas Dora ia responder quando se lembrou de que Marcondes estava passando por um processo de obsessão e portanto era preciso paciência desse modo falou com naturalidade eu não sou ingênua Marcondes se simpatizei com essa doutrina é porque ela traz muitas verdades que podem transformar a nossa vida para melhor para pior você deveria dizer você já começou a ler o livro que ele foi emprestado pelo Nestor claro que não então como pode falar mal do que não conhece basta lembrar que eles se comunicam com espíritos você já pensou no que seja comunicar-se com quem não existe Marcondes quem lhe disse que alguém que desencarnou não existe mais você está se utilizando os termos empregados por eles o que está acontecendo qualquer pessoa em sã consciência sabe que a morte é o fim depois que se morre nada mais resta nada ouviu Dora sempre respeitei seu modo de pensar você sabe muito bem disso e você também sempre respeitou o meu credo porque agora essa ira o que o feriu tanto a discussão terminou rapidamente Marcondes alegando Tedir ao consultório deixou para outra oportunidade a sua explicação sobre a irracionalidade do espiritismo quanto a Dora confirmou sua suspeita de que o marido estava sendo obsidiado o início do tratamento de desobsessão estava marcado para a próxima terça-feira ela estava ansiosa pois queria salvar o marido de cair no precipício de onde seria muito difícil a sua volta Marcondes sabia muito bem que algo de errado estava acontecendo com ele tinha consciência de que seu comportamento não estava sendo habitual no entanto uma força descomunal o impelia a conduta insana que estava tomando assim quando saiu de casa rumo ao consultório pôde avaliar a falta de bom senso na sua implicância com Nestor e Albertina afinal ele bem sabia que era uma pessoa de índole elevada e de bom coração entretanto em dados momentos desejando eliminá-los de seu raio de amigos era certo de que materialista não podia concordar com o pensamento espiritualista de Nestor e Albertina mas isso não era motivo suficiente para simplesmente desconsiderá-los como vinha fazendo durante a semana ele teve algumas quedas quando discutia com Dora tentando dissuadir-la da nova crença que começava a estalar-se em seu espírito mas outro lado sombrio da sua personalidade começava a agigantar-se fugindo completamente do seu controle o comportamento sexual às vezes ele acordava a volta a horas pensando em Acácia a nova paciente na verdade não tinha nenhum interesse por ela achava sem graça entretanto sentia-se compelido a lembrar suas palavras seu modo de dizê-las e a imaginar cenas sensuais que não lhe passavam pela mente em momentos de lucidez o analista chegou ao consultório e ao atender outros pacientes ficou ansioso à espera daquela mulher que mesmo sem atraí-lo era agora o foco dos seus pensamentos obsessivos depois de algumas horas de expectativa finalmente Acácia entrou no consultório cumprimentou e deitou-se no divã é agora ou nunca pensou ele a sessão terapêutica transcorreu como de modo habitual contudo quando se encerrou Marcondes perguntou abruptamente já leio o livro que lhe emprestei a Acácia ah sim está na minha bolsa desculpe pelo esquecimento não tenha pressa apenas quero saber o que achou do conteúdo gostei entretanto não entendi porque me emprestou não trata do problema pelo qual estou aqui eu sei disse Marcondes com voz alterada pela emoção de estar diante da mulher que precisava conquistar então por que pediu para que eu lesse a obra Marcondes não estava enxergando nada à sua frente nem mesmo Acácia a sua visão estava aturvada pela paixão completamente fora de si e manipulado pelo obsessor atirou-se de joelho aos pés da paciente e disse com voz embargada eu preciso de você Acácia não aguento mais depois que você entrou em minha vida não pode mais sair estou totalmente apaixonado por você tem de ser minha Acácia tem de ser minha a paciente ficou petrificada algo a deixou presa ao solo de modo que não pôde mover-se Marcondes por sua vez levantando-se rapidamente enlaçou-a pela cintura e tentou dar-lhe um beijo na boca nesse momento recobrando-se do estupor Acácia empurrou com força e disse com voz forte saia da minha frente você enlouqueceu quem pensa que eu sou em seguida pegou sua bolsa e abriu rapidamente a porta do consultório uma surpresa contudo aguardava na terça-feira anterior Dora havia se preparado convenientemente para a primeira sessão do tratamento de desobsessão que seria realizada em favor de Marcondes havia comprado o livro Palavras de Vida Eterna e para Beatriz o novo exemplar de um evangelho segundo o espiritismo pois o primeiro desaparecera do apartamento tendo Marcondes jurado que não sabia de nada no horário previsto ela deitou-se sob o lençol e rezou a oração do Senhor mais conhecida como Pai Nosso em seguida abriu aleatoriamente o livro psicografado por Chico Xavier o capítulo era combatendo a sombra de início havia um dístico sobre a carta de Paulo aos Romanos que dizia e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos a seguir o espírito Emmanuel tecia seus comentários o aviso evangélico é demasiado eloquente todavia imperioso observar-lhe a expressão profunda o apóstolo divinamente inspirado adverte-nos de que em verdade não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo tantas vezes abraçados espontaneamente pela maioria dos homens no entanto não nos induz a qualquer atitude de violência não nos pede rebelião e gritaria não nos aconselha a zeduma e discussão a palavra da boa nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação instantaneamente Dora pensou nos descaminhos em que estava transitando seu marido Marcondes está muito diferente do que era alguns anos atrás pensou e continuou não existe mais o respeito e o carinho com que me tratava nem mesmo o cuidado que fazia com que ele assumisse tarefas que eram próprias apenas para não me sobrecarregar foi assim que ele descobriu seu do inato para a cozinha ele sentia prazer em fazer pratos saborosos e iguarias comuns nem mesmo em livrarias ele tem ido a sua vida transformou-se em ir para o consultório e fechar-se no escritório caseiro sem contato comigo e com a Bia a sua fala traz a conotação do desprazer e da irritação ele perdeu a alegria de viver que ele era tão característico o azedume e a impaciência tomaram conta dos seus mínimos gestos tornou-se um solitário dentro do próprio lar depois de ficar um bom tempo pensando Dória continua a leitura eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos cresce para a vida superior e releva-te em silêncio na altura dos teus propósitos convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do espírito na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma não te resignes aos hábitos das trevas mas clareia-te por dentro purificando-te sempre mais a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz nesse pequeno trecho havia tanta coisa a meditar que Dora ficou reflexiva pensando em cada frase que lera e procurando aplicá-la à sua vida quanta sabedoria nestas poucas palavras pensou que bela lição de amor ao próximo mas como posso fazer para aplicar esses conceitos ao meu relacionamento com Marcondes será que consigo será meu Deus os pensamentos navegavam com rapidez em sua mente um forte cansaço foi tomando conta de seu corpo e ela adormeceu em meio as reflexões que o livro estimulara quando acordou passava das 10h30 da noite a sessão de desobsessão já terminou e eu aqui dormindo dentro em pouco Marcondes vai chegar como estará ele como devo tratá-lo a resposta logo assomou a sua memória a palavra da boa nova solicita apenas a nossa transformação e ela procurou receber Marcondes com muito carinho quando a porta da sala se abriu Dora que ficar assistindo a TV levantou-se e falou com maior convicção possível Oi Marcondes seja bem-vindo ele estranhou o cumprimento mas aceitou de bom grado inclusive o beijo na face que se tornara esporádico entre eles a semana transcorreu um pouco mais tranquila mas uma outra discussão acabou acontecendo entre ambos inclusive na sexta-feira momentos antes de Marcondes sair rumo ao consultório com um sentimento de culpa por não ter conseguido pôr em prático que ler a nós sabe as palavras de Emmanuel Dora resolveu fazer uma surpresa a Marcondes indo encontrá-lo no consultório ela entretanto é que se surpreenderia com a cena deprimente que iria presenciar Capítulo 20 A Sessão No dia aprazado Albertino e Nestor foram ao centro espírita Luz do Amor onde se realizaria a sessão de tratamento da obsessão Albertino dirigiu-se à sala de aula para ministrar ensinamentos no curso de aprendizes do evangelho e Nestor seguiu para a sala de desobsessão Após cumprimentar os trabalhadores tomou seu lugar na mesa e aguardou o início dos trabalhos pontualmente no horário marcado teve início a leitura de um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo Adamastor o dirigente leu em voz alta Bem-aventurados os aflitos fazendo pequena pausa leu o subtítulo Causas Atuais das Aflições iniciando propriamente a leitura as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes umas tem sua causa na vida presente outras em vidas passadas quando procuramos as origens dos males terrenos encontramos em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles quantos homens caem por seus próprios erros quantos são vítimas de seu próprio desleixo imprevidência orgulho e ambição quantas pessoas se arrunam por falta de ordem de perseverança pelo mal proceder ou por não terem limitado seus desejos quantas uniões infelizes fruto do interesse ou da vaidade nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitadas com um pouco mais de calma e com menos melindres quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos por não terem combatido suas más tendências desde a infância por indiferença e comodismo deixaram crescer neles o orgulho o egoísmo e a tola vaidade que ressecam o coração mais tarde ao colherem o que semearam ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e ingratidão dos filhos Nestor concentrado meditava nas palavras inspiradas com que Kardec alertava sobre as consequências presentes de atos passados e buscava tratá-las como um alerta para sua própria vida enquanto isso o dirigente dava sequência à leitura na maioria das vezes todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração tem sua origem no próprio mal ao examinar sua consequência talvez ele possa dizer se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa não estaria agora nesta situação o homem normalmente é o ator de seus próprios infortúnios mas em vez de reconhecer isso acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte na providência ou na sua má estrela quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência os males dessa natureza constituem seguramente a grande maioria das contrariedades da vida e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual terminada a leitura Adam Astor fez algumas considerações e ouviu algumas observações dos trabalhadores e principiou a prece inicial pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir afastando os que possam nos induzir ao erro e nos dando a luz de que precisamos para distinguir a verdade da mentira afaste também Senhor os maus espíritos encarnados e desencarnados que poderiam tentar provocar a desunião entre nós desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo se alguns tentarem entrar neste recinto faça com que não tenham acesso ao nosso coração bons espíritos que se digam não a vir nos instruir façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem desviando-nos de todo pensamento de egoísmo orgulho inveja e ciúmes inspire-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes amigos ou inimigos que reconheçamos a saudável influência que trazem por meio dos bons sentimentos de amor com que vão nos envolver nesta reunião concedem aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandado que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem abram seus olhos pedimos ao esclarecimento e perdoe-nas assim como nós as perdoaremos se elas vierem com más intenções pedimos especialmente ao espírito Eurípides Barçanufo nosso guia espiritual para nos dar assistência e velar por nós após breve silêncio por meio de uma médium psicofônica o mentor expressou-se com palavras de amor e tranquilidade que a paz do Senhor se aloje no coração de cada um dos presentes nesta noite em que temos mais uma vez a oportunidade do serviço a favor dos nossos irmãos permaneçamos serenos e compenetrados diante das situações que se apresentarem sempre voltados para a ajuda necessária encarnados e desencarnados que precisam do nosso apoio moral e espiritual que o Senhor Jesus Cristo nos inspire a fim de que possamos agir de maneira apropriada e sempre com amor e compreensão como nos convém Nestor o médium esclarecedor tudo ouvia com o propósito de seguir as orientações do mentor depois de um período de silêncio ouviu-se a voz do primeiro enfermo espiritual já haviam se manifestado dois espíritos quando a voz de Gaspar a contragosto disse por meio de um médium psicofônico o que vocês querem de mim porque me trouxeram para cá coube a Nestor a intervenção qual é seu nome meu irmão eu sou Gaspar e não estou gostando nada do grupo que estou vendo à minha frente que lugar é este o que vocês querem comigo disseram-me que preciso de uma boa conversa é verdade você está num lugar de paz e amor aqui estamos realmente para conversar e conversar sobre o que sobre o sofrimento que vem tomando conta do seu coração por tanto tempo e você sabe que sofrimento é esse estou pronto para ouvir eu não me abro com estranhos digamos que este estranho poderá ajudá-lo a encerrar de vez esse enorme sofrimento que eu consome você é o que um padre um médico eu sou um amigo oculto que pretende ajudá-lo mas para isso é necessário que você de livre e espontânea vontade fale-me a respeito do mal que eu aflige bem pelo menos parece que você está me respeitando eu respeito como meu irmão Gaspar não sei se devo mas vou falar fui dono de uma pequena fazenda há muito tempo era bem casado com Joana quem muito amava nascida em Portugal vim para o Brasil a fim de conseguir o que não me fora possível na minha pátria eu queria ser alguém na vida por essa razão juntei um pouco de dinheiro e rumei para cá quando consegui comprar minha fazendinha conheci os meus vizinhos Joaquim Maria Angélica Joaquim mostrou-se de início uma pessoa de boa índole um amigo entreguei-me de corpo e alma a uma amizade que me ajudava a aliviar a saudade do meu país Joana fez-se amiga de Angélica de modo que a nossa aproximação foi total tudo transcorria muito bem tanto o trabalho como a nova amizade quando era amigo de alguém não impunha restrições portanto me abri diante de Joaquim e me senti feliz por partilhar da sua amizade entretanto como um réptil traiçoeiro ele hipnotizou minha adorada Joana e lançou o seu voraz sobre ela traiu-me em minha própria casa e quando fui ajustar contas assassinou-me sem dó nem piedade com um tiro certeiro no peito após uma pausa em que parecia reavivar o sofrimento sentido na ocasião que agora relatava Gaspar continuou ele desgraçou ele desgraçou a minha vida você não pode imaginar a dor que senti quando de repente vi-me longe da minha amada Joana que agora se convertera também em traidora fiquei ressentido com o acontecido mas ela foi levada pelas palavras fingidas e bajuladoras de Joaquim fiquei muito magoado com ele e ainda estou mas nada se compara com a maga e o ódio mortal que sinto pelo meu rival traiçoeiro fiquei muito tempo vagando sem ir a nem beira procurei Joaquim por toda parte até que finalmente consegui localizá-lo vi com meus próprios olhos que ele vivia tranquilo com sua esposa e filha como se nada houvesse acontecido além de tudo é um dissimulado pensei e resolvi acabar com seu sossego forjando um plano para arrasar com ele e sua família serviço completo amigo Gaspar deu uma risada de satisfação e esperou a reação do Nestor que com calma tomou a palavra você se julga injustiçado não é mesmo totalmente o que fiz para que meu lar fosse assim destruído não merece punição quem ousa acabar com a felicidade do seu semelhante não merece vingança Gaspar você nunca pensou que existe uma justiça divina nunca pensou que cabe a Deus julgar o ato de Joaquim não você o obsessor riu mais uma vez e disse em tom provocativo justiça divina essa é boa se isso existisse não teria ocorrido tamanha desgraça que varreu a minha família ou eu estou enganado você está enganado Gaspar a justiça divina existe se a pessoa a quem você se refere praticou um ato injusto contra você acarretou uma dívida e mais cedo ou mais tarde terá de resgatá-la então porque ele vivia tranquilamente com sua família e eu remoendo a dupla traição ele merece vingança e a vingança que terá e da forma mais cruel possível agindo contra ele para satisfazer o seu orgulho você também estará contraindo uma dívida que exigirá ressarcimento deixe a justiça com quem de direito e busque a sua própria felicidade vingança é a minha felicidade engano-se eu Gaspar vingança pode trazer uma satisfação passageira mas depois converte-se em novo sofrimento já a felicidade está isenta de dor moral confie na justiça divina e busque a paz e a felicidade que você tem direito em um ponto você está certo eu mereço paz e felicidade aliás você foi a única pessoa que me disse isso até agora chegar o momento de Gaspar encerrar a sua intervenção e ele prometeu que voltaria para continuar o diálogo quando estou na próxima semana entretanto assim que deixou o centro espírita acompanhado de mentores espirituais o ódio voltou ao seu coração e ele buscou mais uma vez vingar-se exemplarmente de Marcondes na sexta-feira seguinte esteve muito próximo do seu desafeto envenenando-lhe a mente com uma insassível sede de volúpia na verdade Marcondes nada sentia por Acássia mas essa altura em vigilância moral fizera com que a obsessão se convertesse em subjugação nesse ponto o obsidiado torna-se um joguete nas mãos do obsessor que tem o domínio total de sua vontade caracterizado pela perda do discernimento e da emoção o estágio da subjugação representa o ponto máximo da obsessão em que o adversário desencarnado sobrepõe ao obsidiado com o fito de dominá-lo por completo mais tarde havendo aquela sintonia passa a haver uma identificação fluídica entre o obsessor e obsidiado que posteriormente levará ao domínio do perispírito da vítima a subjugação portanto comporta dois tipos moral e corporal a subjugação moral o subjugado é impelido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras diferentes da sua habitual vontade mas que por uma espécie de ilusão ele acredita serem sensatas na subjugação corporal o obsessor age sobre os órgãos materiais do subjugado provocando-lhe movimentos involuntários e chegando a levá-la aos atos mais ridículos pois bem Gaspar tinha consciência do grau que atingir a obsessão de Marcondes foi assim que imantado a ele passou naquela sexta-feira manipulá-lo de acordo com a sua vontade daí o fato de mesmo sem ter interesse especial por Acácia ter se atirado aos seus pés declarando-se uma paixão incontida naquele dia Dora vestiu-se melhor chamou o táxi e foi ao consultório de Marcondes não saiam de sua memória as palavras de Emmanuel eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos e foi com esse propósito que chegou até o prédio em que Marcondes atendia Acácia abriu com cuidado a porta e sentou-se numa poltrona na sala de espera enquanto o atendimento prosseguia ela pensava estou fazendo a coisa certa com a minha mudança ocorrerá também a transformação dele não posso mais ficar alimentando pensamentos de dissensão e sentimentos de amargura a minha vida conjugal tem de mudar para melhor passado pouco tempo ela ouviu vozes em tom elevado vindas da sala de atendimento preocupada levantou-se quando se aproximava da porta esta se abriu-se e antes que Acácia deixasse o recinto pôde ouvi-la dizer com grande indignação sai da minha frente você enlouqueceu quem pensa que eu sou enquanto a paciente saia às pressas ignorando a presença de Dora Marcondes procurou recompôr-se no entanto ela ainda pôde vê-la suplicando um beijo da paciente totalmente transtornada pelo impacto da cena Dora ficou paralisada depois sem dizer nenhuma palavra deixou o consultório entrando no elevador enquanto Acácia descia pela escada Marcondes como que acordando de um sono profundo tomou consciência da gravidade da situação fechou o consultório e foi ao encalço de Dora quando saiu do prédio a rua estava deserta a esposa pediu ao taxista que aguardasse pois se Marcondes já estivesse saído ela voltaria de táxi para casa assim rumou às pressas para o apartamento Marcondes correu até a esquina e como não viu a esposa voltou ao prédio a fim de pegar o carro e rumar para casa quando chegou ao apartamento Dora encontrou-se com Beatriz que ao vê-la fora de si perguntou mãe o que aconteceu uma desgraça filha uma desgraça mãe explique-se seu pai arrumou outra mulher o que? é isso mesmo seu pai arranjou outra mulher tem de sair deste apartamento espere um pouco vamos conversar melhor sente-se conte-me tudo o que aconteceu depois decidimos o que fazer quando Marcondes chegou ao subsolo em busca de seu carro a Cássia lutava desesperadamente para dar partida em seu automóvel aproveitando-se da ocasião ele correu até ela e antes que o vidro do carro fosse fechado pediu com voz sumida perdoe-me a Cássia eu enlouqueci nunca pensei em ofendê-la como fiz hoje o que aconteceu no consultório nunca mais vai se repetir aquele homem não era eu meu interesse por você é apenas como paciente nada mais peço-lhe perdão pelo gesto desvairado que acabo de cometer nunca mais vou importuná-la por favor perdoe-me vendo o tremor nas mãos dele a Cássia deixou de fechar o vidro e ficou com fração de segundo sem saber o que fazer quando finalmente ia dizer alguma coisa viu desabar no chão notando que ele não se mexia subiu apavorado até o terro a fim de pedir socorro o porteiro rapidamente chamou o corpo de bombeiros que poucos minutos depois chegou e o levou ao hospital a Cássia ainda lívida diante de tudo que ocorreu em tão pouco tempo voltou desorientada para casa no seu apartamento após tomar uma xícara de chá Dora começou a contar para Beatriz o que aconteceu no consultório a cena foi deprimente Bia seu pai tentava beijar a paciente declarando estar apaixonado nunca pensei que presenciaria uma cena como essa foi humilhante demais para mim e ela disse o que? diz que ele havia enlouquecido e mostrou-se ofendida pareceu-me indignada com o que estava acontecendo mas então ela não é amante dele ou então estava pondo o fim num caso extra conjugal não mãe se ela tivesse encerrando um caso não se sentiria ofendida papai fez algo que a insultou talvez ela seja casada e diante da atitude despudorada dele ela sentiu-se ultrajada em sua dignidade ela é jovem não tem a minha idade mas também não é jovenzinha bem casada ou não ela recusou-se aceder ao desejo dele portanto ele não tem uma amante deve ser apenas uma crise você sabe que ele não é mais jovem e há homens imaturos que nessa fase da vida precisam provar para si mesmo que ainda são homens de verdade Bia você está mais madura do que eu poderia supor mas ainda que seja verdade o que disse seu pai não deixa de ser um grande safado um grande sem vergonha ou um grande doente mãe doente não tem ânimo para se declarar e se humilhar aos pés de uma mulher então por que você pediu a dona Albertina para fazer o tratamento de desobsessão Dora ficou sem resposta então a obsessão poderia levar a um estado mental tão perturbado como aquele que ela presenciara momentos atrás precisaria conversar com a Albertina mas aquela hora não tinha coragem de fazê-lo Beatriz decidida pegou o celular e ligou para aquela mulher que se mostrara tão interessada em ajudar a família que agora passava por uma situação no mínimo complicada do outro lado uma voz respondeu pois não desculpem dona Albertina vou ligar a esta hora é Bia oi Bia tudo bem nem tanto dona Albertina estamos numa situação difícil e precisamos muito da sua orientação mamãe vai falar com a senhora passando o celular para Dora disse-lhe para que contasse com detalhes o que ocorrera a fim de receber a devida orientação Dora com lágrimas nos olhos cumprimentou a amiga boa noite Albertina desculpe antes que terminasse o pedido de desculpas Albertina deixou a vontade e pediu que ele dissesse o que estava acontecendo não sei por onde começar pedi-lhe que nos ajudasse com a sessão de desobsessão de Marcondes ocorrida terça-feira passada não é mesmo sem dúvida o que aconteceu naquela noite ele voltou mais tranquilo para casa no entanto durante a semana tivemos algumas discussões voltando o ambiente desagradável que está se tornando habitual em nosso lar mas hoje foi a gota d'água para melhorar as coisas resolvi fazê-lo uma surpresa indo buscá-lo no trabalho quando lá cheguei notei que havia vozes alteradas na sala de atendimento de repente a porta se abriu e uma paciente saiu transtornada chamando Marcondes de louco Marcondes tentava beijá-la e declarava lhe toda sua paixão quando me viu saiu sem lhe dar tempo para dizer me nada tomei o táxi que me havia levado até lá e voltei para casa não sei Albertino o que fazer penso que ele logo estará chegando e não sei se o expulso se o escuto ou se saia desta casa para nunca mais voltar fique calma Dora sei que é difícil mas é justamente nestes momentos que temos de usar de prudência quando ele chegar dê tempo para que se explique mas lembre-se de que esse não é o Marcondes que você conhece ele está alterado pelo grau elevado de obsessão o obsessor tomou conta de sua vontade e o fez agir daquele modo se estiver ocorrendo a subjugação como estou pensando ele cairá em si e poderá pedir-lhe sinceramente perdão pelo ocorrido nesse caso Dora pediu-lhe desculpa e atendeu Beatriz que lívida entregava-lhe nas mãos o telefone sem fio não é pra você Dora atendeu e após a identificação do hospital a atendente perguntou-lhe é dona Dora Marcondes sim o que aconteceu seu marido teve um princípio de infarto está internado mas tranquilize-se o pior já passou anotando o endereço do hospital Dora voltou a falar com Albertina desculpe mas ligaram de hospital Marcondes foi internado com um princípio de infarto tendi para lá imediatamente dê-me o endereço eu me encontrarei com você com a cabeça por estourar Dora chamou o táxi e rumou com Beatriz até o hospital lá chegando informou-se a respeito do apartamento onde se encontrava Marcondes e foi procurá-lo quando chegou ao pé da cama viu o marido dormindo e um médico e uma enfermeira ao lado como ele está agora está repousando ocorrido pior respondeu o médico meu Deus acalme-se no momento ele não corre risco estaremos alertas durante toda madrugada caso ocorra algo comunique-se imediatamente conosco apertando este botão a senhora vai dormir aqui não é mesmo sim ficaria ao seu lado quando o médico e a enfermeira deixaram o recinto Dora lembrou-se de que não levar a roupa de dormir Beatriz anotou tudo de que para o apartamento a fim de providenciar o necessário pouco tempo depois chegaram Nestor e Albertina como ele está questionou Nestor graças a Deus bem ainda não pude conversar com ele mas o médico tranquilizou-me dizendo que ele já não corre nenhum risco melhor assim não podemos ficar muito tempo aqui conseguia duras penas que nos permitissem subir pois este não é horário de visitas sugiro pois que façamos uma prece em seu favor Dória aceitou e Albertina orou com sentimento elevemos os nossos pensamentos e sentimentos a Deus rogando-lhes as bênçãos sobre o nosso amigo Marcondes os visitantes colocaram-se à disposição da amiga Albertina ficou de ligar mais tarde para ter outras notícias Dória ficou em silêncio meditando sobre tudo que ocorrera naquela noite de surpresas desagradáveis algum tempo depois Beatriz chegou com os apetrechos necessários para que a mãe dormisse no hospital quando saiu Dória voltou a pensar em tudo que ocorreu naquele dia em comum o que pensar de tudo que aconteceu como normalizar uma situação tão anormal como perdoar o gesto insano de Marcondes a madrugada seguiu seu percurso inexorável enquanto Dória sem conseguir conciliar o sono prosseguia em suas reflexões e em memórias de momentos felizes e difíceis que passara com aquele que ela não conseguia definir pois não alcançava nenhuma identificação com a sua lívida figura a respirar tropegamente por meio de um tubo de oxigênio quando a enfermeira entrou no apartamento para medicá-lo encontrou Dória pensativa sentada no sofá ao lado da cama você você não foi dormir não estou conseguindo esteja tranquila seu marido está bem se tudo continuar assim em poucos dias estará de volta a casa mas se você estiver precisando de um calmante posso conseguir obrigada vou tentar descansar na cama depois que a enfermeira deixou o apartamento Dória deitou-se e após mais algumas conjecturas finalmente adormeceu em meio ao sono teve um sonho que ao acordar deixou por um jardim muito bonito o caminho que seguia estava ladeado por arbustos floridos com uma cor brilhante e um perfume muito agradável as árvores frondosas tinham um colorido exuberante que a deixava extasiada contudo quando seguiu por uma trilha anexa a paisagem foi se modificando os arbustos floridos deram lugar a espinheiros que avançavam sobre a terra ressequida que ela pisava num dado momento viu-se presa entre os galhos cobertos de espinhas pontiagudos de plantas popularmente chamadas arranha-gatos ao se debater acabou por arranhar-se de repente viu uma abertura quase rente ao solo e passou por ela em segurança ainda sentindo as dores dos ferimentos viu-se num bosque que cheirava mata virgem e que ele trouxe novamente o bom ânimo e a vontade de explorá-lo mais à frente sentiu sobre os pés descalços a areia amarelada que levava a um rio tranquilo de águas cristalinas folhas secas gravetos e pequenos galhos seguiam placidamente pela correnteza despencando numa cascata logo à frente o único pensamento dominou a mente de Dora naquele momento de alegria e exaltação é aqui que devo ficar em seguida acordou ainda dominada pela suavidade da cena que acabara de presenciar antes porém que pudesse refletir sobre o sonho incomum ouviu um gemido que vinha do leito em que repousava Marcondes assustada chamou a enfermeira que logo entrou no aposento depois de verificar o que houvera disse sorrindo não foi nada ele apenas acordou mas não converse muito com ele desde que repouse a fim de que possa voltar logo para casa Dora buscando força interior aproximou-se do leito e deu um leve sorriso Marcondes olhou para ela e sem nenhuma palavra deixou escorrer um filete de lágrimas não se emocione Marcondes estarei sempre aqui o mais importante neste momento é a sua recuperação estamos todos torcendo para que sua internação seja breve e logo você possa voltar para casa ele pôde apenas dizer perdão e fechou os olhos adormecendo novamente para Dora a situação era extremamente constrangedora os sentimentos alteravam-se constantemente ela queria perdoá-lo mas a mágoa teimava em dar entrada em seu coração assim ela ficou até a hora das visitas quando chegaram Bia Nestor e Albertina esta deixou o marido e Beatriz no apartamento e convidou Dora para sentar em cima numa poltrona da sala de visitas já sentadas Albertina perguntou como você está Dora nada bem o que está sentindo é difícil dizer às vezes pensa em perdoá-lo e continuar a vida como antes mas outras a minha vontade é expulsá-lo de casa ou abandoná-lo assim que se recuperar não sei como será daqui para frente eu entendo seus sentimentos a experiência pela qual está passando é realmente difícil mas você não pode perder a cabeça principalmente agora a prudência tem de ser mantida em situações como esta e o que fazer ficar com um homem que já não me ama ou começar uma nova vida a decisão é sua entretanto como você me pede uma resposta penso que é necessário primeiramente escutá-lo escutar o que tem a dizer quando estiver em condições de fazer isso somente depois de um diálogo sincero é que poderá brotar uma decisão sensata no entanto seja qual for a solução não guarde mágoa em seu íntimo Dora por mais difícil que seja perdoe a falta do perdão traz consequências desastrosas para quem não perdoa é isso que está me causando um grave mal estar como perdoar um homem que me traiu a ponto de declarar uma paixão incontida a outra como lhe disse isso tem de ser esclarecido a mulher que você viu é realmente amante do seu marido não se sabe ele é que deverá esclarecer por tal motivo espere pacientemente até que ele possa elucidar a situação até lá ore muito mas ore com fé minha amiga peça ao seu anjo guardião que a inspire tenho certeza de que logo tudo estará devidamente esclarecido e você voltará a ter uma vida tranquila e satisfatória no apartamento Nestor pediu delicadamente a Bia para ficar sozinho com Marcondes quando ela saiu ele olhou fixamente para Nestor e começou a chorar fique tranquilo Marcondes tudo vai se ajeitar com voz fraca ele disse entre lágrimas sinto vergonha Nestor muita vergonha eis o seu verdadeiro caráter Marcondes é isso que vai contar para a reconstrução da sua vida no momento tranquilize-se para que a sua recuperação seja breve e você possa ter um diálogo sincero e verdadeiro com sua esposa e filha Marcondes ouviu em silêncio as palavras do amigo e procurava alcançar o significado de consolação e alerta para a necessidade de modificação o tempo foi muito curto e logo chegou o término do horário de visitas Dora voltou para casa e Beatriz dispensada do trabalho por Nestor ficou com o pai instada a descansar Dora passou a maior parte do tempo deitada lendo páginas dos livros espíritas que adquirira recentemente a noite voltou ao hospital fim de substituir Beatriz Nestor também fez questão de passar dois períodos com Marcondes e Hernani irmão de Dora colaborou ficando de plantão a maior parte do tempo no apartamento do casal Iracy esposa de Hernani assumiu o comando das atividades rotineiras permitindo que Dora ficasse em repouso as conversas entre as duas auxiliaram muito Iracy era uma pessoa equilibrada e realmente disposta a ajudar as duas ficavam conversando e refletindo sobre vários assuntos quando ia ao hospital Dora a fim de cumprir o seu turno Marcondes nada lhe dizia às vezes ela notava lágrimas escorrendo pela face do marido mas diante do seu mutismo também nada dizia a única coisa que ele falou foi que se tranquilizasse pois avisara todos os seus clientes que a terapia estava suspensa até que ele pudesse voltar às atividades rotineiras além disso imperou o silêncio contudo chegou o dia em que o médico disse solenemente para Dora amanhã seu marido receberá alta dona Dora pode fazer os preparativos para levá-lo de volta ao lar felizmente ele já está recuperado é preciso apenas tomar algumas precações e seguir a risca a ingestão de alguns medicamentos orientada ela se preparou para levá-lo de volta ao lar uma grave dúvida porém persistia quando teria um indispensável diálogo sobre o destino de ambos dali para a frente